Nada se cria, tudo se transforma. Este é um ditado muito bonito para explicar que todo mundo copia todo mundo na cara dura. É assim na música, nos quadrinhos, no cinema e é nos games também. Quando um jogo faz sucesso, logo aparecem vários outros na mesma onda, transformando a fórmula num gênero. Muitos dos elementos usados acabam virando clichês deste gênero. Como já vimos em um vídeo antigo aqui do canal, a coisa funciona bem assim desde o início dos tempos. Mas ainda hoje tem discussões para saber o que veio primeiro, quem copia quem e o que é mais irritante. Pessoas que chamam jogos de clones só por terem elementos parecidos com um outro mais antigo e mais famoso. Este é o caso de muitos jogos de plataforma que apareceram na geração 8 e 16-bits. Se tem que pular buracos, matar os inimigos com pisadas na cabeça e pegar power-ups para ficar mais forte. Logo já aparece alguém para falar que este jogo é um clone do Mario. Pelo que parece, ficar chamando jogos de clone assim é uma mania de canais e blogs retrogamers gringos. Que por preguiça de descrever um jogo de plataforma apropriadamente, fala logo que é um clone do Mario que tá tudo certo. E fazem a mesma coisa com os running guns, com os action RPGs e com os shooters. Já perdi as contas de quantos canais gringos eu já me desinscrevi por causa disso. Sem dúvidas, o primeiro jogo do bigode foi influente pra caramba e apareceram muitos jogos na sequência, que iniciaram a moda dos jogos de plataforma. Mas cada um deles adicionaram elementos únicos à fórmula. Tinham personagens distintos e novas fases, o que justificava as produtoras produzirem os jogos. Mas apareceu sim, alguns jogos verdadeiramente clones do Mario. Tirando os hack-rums que só trocavam os sprites dos personagens, uma franquia ficou bem famosa graças à imensa cara de pau, The Great Diana Sisters. Sacou né? Irmãos Mario, irmãs Diana. Pois é, quase tudo no jogo lembra o primeiro Super Mario Bros. Inclusive os inimigos, os sons, as músicas e os blocos escondidos que batemos várias vezes. para pegar mais diamantes, que aparecem aí no lugar das moedas. O mais engraçado é que Diana Sister é o nome da personagem que jogamos, mas a sua irmã se chama Maria. Hehe, uma bela zoeira não? Mas por que fizeram isso? The Great Diana Sisters foi lançado em 1987 para o Commodore 64, e mais alguns modelos de computador pessoal. A Nintendo usava o Mario há um ano para ganhar forças no mercado de consoles, o que afastou os consumidores dos computadores que faziam sucesso desde a queda da Atari. O sonho de quem tinha um destes computadores era jogar o tal do Super Mario Bros, o jogo do momento. Mas a Nintendo não liberava a licença do seu personagem para as outras plataformas de jeito nenhum. Então, esse estúdio alemão tratou de fazer seu próprio Super Mario Bros, mas trocando os irmãos pelas irmãs. E o pior é que Diana Sisters até estava tendo boas vendas, mas de repente o jogo sumiu do mercado. Rumores diziam que a Nintendo processou a produtora por plágio. Mas não foi isso que aconteceu. Eles só usaram sua influência para convencer os lojistas a não vender mais o jogo das irmãs. Por conta disto, The Great Diana Sisters virou um jogo ocult e peça disputadíssima pelos colecionadores de jogos destes sistemas. Curiosamente, elas voltaram em novos jogos que foram publicados até mesmo para o Nintendo DS. Essa nova fórmula é bem mais interessante, e elas estão com características próprias, longe das influências do Mario. Mas afinal de contas, qual foi o jogo que inventou o gênero plataforma? Será que foi o Mario mesmo? Mais ou menos. Ele apareceu como Jumperman em Donkey Kong de 1981, o primeiro jogo de plataforma onde podíamos pular, com fases construídas verticalmente. Vieram outros jogos com personagens saltadores logo depois, combinando vários tipos de layouts de fases e jogabilidades, mais sempre com a característica de ter a ação rolando uma tela por vez. E demorou um pouco para aparecerem os jogos onde a tela rolava, o que garantia uma aventura contínua e fluida. O primeiro jogo de plataforma no estilo que conhecemos hoje, ao usar esta rolagem de tela horizontal, é Packland, de 1984. Jogo inspirado no desenho animado do Comic-Con. Graças ao novo formato, ele também veio com alguns elementos novos que seriam bastante usados nos jogos seguintes do gênero, como as plataformas temporizadas e os power-ups de invencibilidade, uma característica dos jogos do Pac-Man. Então, mesmo o Mario, que foi tão influente, acabou se inspirando em vários outros jogos para se tornar quem ele é. E para equilibrar as coisas, vamos falar um pouco do Sonic também. Até ele aparecer, os mascotes dos games eram sempre fofinhos e carismáticos. Depois, veio uma onda de mascotes radicais esbanjando a atitude, e geralmente peludos. Entre eles, Bubsy veio cheio de confiança chamando o Sonic para a briga, prometendo ser a nova sensação dos 16-bits, num jogo que fazia de tudo para ser descolado como o do Ouriço. Só que a atitude do gato de nove vidas era uma coisa tão forçada e seu jogo tão meia-boca que ele foi gloriosamente ignorado por boa parte dos jogadores. E hoje, é mais conhecido por ter protagonizado um dos piores jogos do Playstation do que pelos seus jogos de plataforma no Mega Drive e Super Nintendo. Mas será que Bubsy era só uma cópia forçada do Sonic mesmo? E nada de bom saiu deste jogo? Não. Um dos problemas dele é que os desenvolvedores esqueceram de fazer o jogo mesmo, e em vez disto, aprontaram inúmeras animações para as mortes do personagem. Mas essas animações até que ficaram bacanas, e muitos jogos que vieram depois também capricharam em animações do tipo. E um dos diferenciais de Bubsy era a possibilidade de planar enquanto caía, tanto para evitar a morte numa queda muito alta, quanto para alcançar plataformas mais longes. E adivinha onde vimos este movimento depois? Pois é, nos jogos do Sonic. O personagem Knuckles plana de maneira muito parecida. Será que é só coincidência, ou o Sonic Team resolveu revidar as quibadas? Outro caso muito parecido com este foi o do Final Fight e Streets of Rage. O primeiro Final Fight reformulou os Brigas de Rua, e quase todos os jogos do estilo que vieram depois usaram seus elementos. Streets of Rage usou até demais. Os temas, os golpes e alguns inimigos se parecem bastante com o que vimos no primeiro Final Fight. E o mais curioso é o personagem Axel, que é praticamente o COD com faixinha na cabeça. Mas nos jogos seguintes, Streets of Rage investiu em seus próprios conceitos, colocou golpes especiais para os personagens, corrida e deixou sua jogabilidade muito mais dinâmica. E desta vez, foi o Final Fight quem pegou os elementos do Streets of Rage para sua franquia. Final Fight 3 é praticamente o Streets of Rage 3 com outras skins de personagens. Ou seja, o Final Fight ajudou a formar outras franquias. E estas franquias evoluíram o suficiente para poder influenciar o Final Fight mais tarde. E esta não é a única vez que vimos isto dentro dos jogos da Capcom. A produtora japonesa está anunciando aos poucos os personagens que virão no Street Fighter V. Dois deram bastante o que falar. O primeiro foi Nash, personagem da geração Alpha, que voltou todo mal, remendado e com alguns golpes novos. Inclusive, o Genocide Cutter, do Rugal, vilão da série The King of Fighters, que foi uma das maiores rivais do Street Fighter nos anos 90. Coincidência? Essa ou cópia descarada? Essa, os fãs da SNK até deixaram passar. Mas quando o Ken foi revelado, o bicho pegou. Porque ele ficou muito parecido com o Ryo Sakazaki, incorporando o Mr. Karate no jogo Wide Ambition. É, eu acho que isso ficou meio confuso para quem não conhece bem os jogos da SNK, né? Deixa eu explicar rapidinho. Ryo Sakazaki era um dos personagens de Art of Fighting, filho do mestre Takuma Sakazaki, que também era conhecido como Mr. Karate, uma espécie de identidade secreta dele. No jogo Fatal Fury Wild Ambition, Ryo aparece mais velho, como um personagem secreto. Era dito que depois que seu pai desapareceu, ele mesmo assumiu a identidade de Mr. Karate para levar a arte marcial de sua família adiante. Para mostrar esta diferença, ele luta sem o Uwagi, a parte de cima do seu kimono. Mostrando apenas a camiseta preta que ele sempre usou por baixo. Ken Masters de Street Fighter V apareceu com a mesma ideia, e isso foi considerado por alguns fãs da SNK como um ultraje. Parecia que, como a SNK não está continuando seus jogos, a Capcom está tentando se apossar deles. Mas esta treta vai mais longe do que parece. Aliás, ela é tão irônica que chega até a ser engraçada. Porque lá em 1992, quando Ryo Sakazaki estreou no primeiro Art of Fighting, teve um monte de gente falando que este jogo da SNK era um clone do Street Fighter 2, principalmente por causa da semelhança de Ryo com o Ken. Então hoje, mais de 20 anos depois, o Ken Masters copiar o visual do Ryo Sakazaki como Mr. Karate é uma das coisas mais WTF já mostradas neste jogo novo da Capcom. Mas afinal, quem copiou quem? Uma das maiores falácias que existe nos jogos de luta é de que Art of Fighting é uma cópia de Street Fighter. Alguns golpes e personagens realmente são bem parecidos, e podem até ser cópia mesmo. Mas generalizar o jogo como um clone é de uma falta de conhecimento absurda. Art of Fighting veio também com muitas inovações e contribuições para os jogos de luta, como o toque cinematográfico em seu enredo, dano visível nos lutadores quando eles levam golpes, provocações, magias aéreas no Art of Fighting 2 e principalmente as barras de especial. Elas eram necessárias para soltar os melhores ataques, e quando ela estava cheia e a vida do personagem baixa, pode ser executado um golpe super especial, normalmente uma sequência fulminante de ataques. Foi este o sistema que inspirou quase todos os jogos de luta que vieram depois, com golpes fulminantes executados com uma segunda barra. Inclusive, o Street Fighter. Nos jogos de luta, é muito difícil apontar o dedo para chamar um jogo de copião, porque todo mundo copia todo mundo. Sempre que alguma franquia aparece com uma novidade, todas as outras dão um jeito de incorporar esses elementos já na geração seguinte. Um dos casos mais notáveis de franquias que começaram como uma cópia descarada, mas depois encontraram seu próprio rumo, foi Sentry Row. Os primeiros jogos da série eram praticamente uma tentativa fracassada de copiar o GTA San Andreas. Mas com o tempo, a série foi ganhando características próprias, e hoje chega até a dar briga se comparar ele com o GTA. Tem mais uma porção de exemplos de jogos que poderíamos citar aqui. Entre eles, Angry Birds, um dos maiores sucessos da história dos games, foi chupinhado de um joguinho de navegador chamado Crush the Castle. Smash Bros., a série de luta com personagens da Nintendo, teve muitos dos seus elementos extraídos de Outfoxes da Namco. Guitar Hero é Ctrl-C e Ctrl-V do Guitar Freaks da Konami, que era a sensação nos game centers japoneses antes de sair o jogo para os consoles. Até mesmo Pong, o primeiro game a fazer sucesso comercial, é cópia deslavada do joguinho de tênis do Magnavox Odyssey. O jogo não tinha feito nenhum sucesso nesta plataforma, mas nos arcades da Atari ele atingiu um público muito maior e popularizou o videogame em tudo que é lugar. Ou seja, é tudo o que bado nessa jossa. Eu já tinha dito isso em outro vídeo do canal e volto a repetir aqui. E dá pra dizer que estas cópias são importantes para a evolução e até mesmo para a diversidade dos games. Imagina que chato seria se o único jogo de plataforma na praça fosse o Parkland, ou se o único briga de rua fosse o Dumbledragon. É claro que tem sim, muitos clones sem vergonha que não adicionam nada à fórmula original e só tentam ganhar dinheiro em cima das ideias alheias. E esses sim, merecem levar umas belas camassadas de pau e serem arremessados para o anonimato. Mas também temos que tomar cuidado para não ficar chamando bons jogos de clone só porque tem elementos de outros títulos. Clone, rip-off, cópia, são maneiras muito depreciativas de se referir a algo e podem até estigmatizar ótimos jogos com isto. Então, deixa aí a pergunta para vocês. Quais jogos você acha que copiou descaradamente outro? E qual você acha que foi injustamente acusado de ser clone? Deixe suas opiniões aí nos comentários. E aproveite para clicar no gostei e compartilhar o vídeo com os seus amigos e grupos de discussão que participam. Se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos e siga nas redes sociais. Facebook, G+, Twitter, os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!